E agora a parte que eu vou fazer é a parte cinza e também a parte amarelinha e laranja do sol. E agora a parte clara, eu vou fazer a parte cinza e o cabelo. Vamos lá. 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 Eu tenho um pincelado bem solto mesmo, não tenho uma condição de ficar certinho. Não, viu? Vou colocar uma lopada aqui. Aqui eu vou também fazer esse mesmo efeito. Olha ela aqui. Vou colocar um pouquinho desse cinza. Só nessa parte. E aí eu trago só um pouco pra cá. Não quero muito não aqui nessa área. Eu quero bem pouquinho. Olha aqui na água. E vou dissolver. Agora as outras áreas que eu vou usar de cinza também eu quero só algumas pinceladas. Não vou dar muita ênfase não. Eu vou fazer com a pincelada depois. Aqui, olha. Vou dar uma sombra. Vou dar uma sombra. Deixar bem livre mesmo a questão da pincelada. E se eu for a direla. E se eu for a direla. Você por destacar tudo. O que dá pra mim? É, fica a máscara. Que a gente pode sentar muito sobre isso. É, e, até mesmo. Fua o tempo. Lantava uma coisa. Mas judgesa um pouquinho? Res Goth? Fua o tempo dela? Deixou sim para mais. Altependent doVENство. At lorsquN pants ainda é mesmo. Jessa. Eu vou mostrar melhoria a boca para cima. Aqui eu quero um efeito bem aquarelado. Aqui eu nem precisei usar tinta. Colocar mais tinta, porque eu já tinha um pouco nesse pincel. Então eu usei a mesma... A mesma tinta que tinha ali. Aqui eu posso usar um pouquinho também. Vou colocar um pouquinho de água. Vou colocar um pouquinho... Passar um pouquinho de água. Tem que ter cuidado para não colocar muita água. E a gente vai dando só um sombreado aqui. Caso você queira também dar esse efeito. Não pode fazer tanto ele mais chapado. Pode também misturar um pouco dessa tinta. Obrigado! 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 Valeu! Obrigado! Pode também! Já queira ficar um pouquinho de água... E aqui a gente vai colocar tudo isso. Eu vou fazer essa parte, que é a parte do vidro. Então, eu vou escolher algumas áreas, porque eu não quero fazer essa parte chapada. Então, eu quero também brincar com essa questão da nuance. Passo um pouquinho. O pincel não está tão úmido. Vamos ver se a tinta é um excesso, só mesmo para espalhar a tinta aqui e dar esse efeito aqui. Eu quero dar um efeito de sombra. Aqui eu dou uma limpeza em cima, eu não quero que aqui fique com esse cinza. Aqui eu estou botando só água. Vou botar uma limpeza. Aqui de novo. Aqui eu vou colocar tudo cinza. Aqui a última coisa. Porque aqui depois eu vou passar a caneta posta. Então, eu não quero fazer aqui de preto. Né? Então, eu aproveito um pouco desse cinza que está aqui. Enquanto o pincel mudo só com água, eu vou arrastando para cá. Só para a gente ter essa... Essa moça aqui, ó. Espera aqui. Está tudo bem. Aqui também. Aqui eu vou escolher a parte de cima. Daqui a metade. Está tudo bem. 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 Estou pegando aqui? Não, pode fazer. Não, pode fazer. Samanta também está arrasando aqui na parede. Ela é vizinha de 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 parede. Agora só vou fazer Tem um pedaço aqui da rampa Que é Lá é vidro E a parte concreta Essa parte aqui Lá é concreta Então eu vou fazer Lá é branco Mas eu vou fazer um cinza Como se fosse Uma sombra Vou dar uma profundidade maior Bem pouquinho Eu boto muito pouquinho De tinta Quase não dá pra ver Bem pouquinho Com outro pincel Eu vou só pra Solta Essa tinta Deixar ela mais fluida Aqui Tá bom? E aqui é a mesma coisa Essa aqui E depois Dão mais de fumaçada Dão mais de fumaçada Dão mais de fumaçada Aqui Vou colocar só um pouquinho Lá de fumaçada Só pra destacar Como eu disse Se você quiser Fazer tudo chapado Pode fazer É porque eu tô te dando Uma outra possibilidade Também Caso você Goste desse efeito Mais Aquarelado Um efeito mais Diluído Que também é possível Tá? Se a gente tá unindo Com a pintura Urgada A gente vai dar só Pra não ficar branco Tudo branco Vai dar mais de fumaçada Dão um pouquinho Mas também Eu vou usar Na dimensão toda Não Só vou fazer um pedaço Agora aqui Nessa parte de cima Eu vou fazer só Um pouquinho De cinza Só pra ele soltar O desenho soltar Um pouco da Aqui da parede Que a parede Tá meio branca Só pra gente ganhar Uma 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 Se você quiser Também usar Um cinza Mais clarinho Enxapado Pode usar Também Estou dando essa opção para você incrementar o seu design muito bem. Aqui também a gente pode fazer um pouquinho mais. Um pouquinho assim. E pronto. E aí E aí E aí E aí E aí E a gente já segue Para as outras peixes Tá?